Ó Carlos, e vou ser aqui atrevida e já direta esta questão de ajudar a emancipar os portugueses. Como o Carlos tem conhecimento, que eu sei que é um homem que está por dentro daquilo que se passa em Portugal, estamos a viver um período nada fácil. A nível económico, com muita gente a passar muitas dificuldades. Mudar a forma de pensar, mudar a forma de funcionar, pode ser o início de entrada num capítulo positivo da vida? Pode ser o regressar a um capítulo positivo da vida ou não? Acho que para mim todas as experiências são transformáticas. E no momento de crise é o momento de rever os nossos valores. Então estamos transitando de uma época muito capitalista e tentando desenvolver uma sociedade um pouco mais humanística. Ou seja, os valores humanos serem um pouco mais respeitados. Porque nós vivemos num processo mecanicista, as pessoas têm valor por aquilo que elas produzem e consomem. Se você não produz e não consome, você não tem valor na nossa sociedade. Não vale nada. Então onde é que está a alma humana? Onde é que está o espírito humano? Estamos presos num ego onde a satisfação é direta, é o que vale. Então acho que nesses momentos de crise é para de fato rever. E que eu acho que o que está faltando para nós todos é um pouquinho mais de compreensão e de amor, né? Para que possamos ser de fato uma sociedade mais evoluída. Então quer isto dizer que aquilo que estamos a atravessar pode ser uma oportunidade de crescimento, sem dúvida. Com certeza. A nível interior. Com certeza. Eu acho que as experiências elas sempre vêm para transformar. Eu digo que uma experiência ruim ela nunca é ruim se a partir dela eu consigo gerar um processo de transformação positiva. Por exemplo, se dentro de um processo onde você vive e você está financeiramente muito mal, essa experiência ela está sendo boa para ensinar você a administrar a realidade e parar de viver as suas fantasias. Uma experiência onde você de repente foi traída por alguém, essa experiência está ensinando você a ser mais esperto. Porque de repente aquela pessoa foi mais esperta que você. Então ela está lhe ensinando a ser mais esperto. Então depende de como você vai ver a experiência. Se você se colocar em uma posição de vítima, de coitado, aí com certeza aí as energias, né? Ou digamos o ruim vai prevalecer na sua vida. Depende muito do foco que você vai dar no direcionamento da... Do ver o meio copo cheio ao meio copo vazio. É, exatamente. Depende de como se vê, né? Eu acho que o meio copo sempre está cheio de alguma coisa, né? E tem mais é que tirar proveito da situação, né? Agora é muito curioso porque o Carlos desenvolveu o seu método, um método muito próprio que se chama Potencial Humano de Vida e que é um método seu. E que eu gostava que explicasse do que é composto este método, Carlos. É o PH Vida, é um... já são 20 anos, né? Que eu trabalho com pessoas, mais de 70 mil pessoas já passaram por mim. Essas informações. Sim. Então a minha especialidade é identificar mecanismos de auto-sabotagem, resolver conflitos e melhorar as relações interpessoais da pessoa. Ou seja, melhorar a relação dela com o seu meio. Para aí. Mecanismos de auto-sabotagem. Nunca está a ouvir. Explique-me. O que é isso? A auto-sabotagem é a pessoa entrar num processo onde ela prejudica a si mesma. Por exemplo, quando eu digo assim, você é a razão da minha existência, isso é uma auto-sabotagem. Sem você eu não vivo. Isso é uma auto-sabotagem. Por quê? Porque a pessoa está automaticamente dizendo que sem aquela pessoa ela não vai conseguir viver. Então ela está ofendendo o seu amor próprio. Ela vai se transformar numa pessoa submissa e dominada por aquela outra energia daquela outra pessoa. As pessoas submissas, por exemplo, pode ver que nenhuma pessoa submissa casa com uma pessoa que não seja autoritária. Por que uma pessoa submissa casa com uma pessoa autoritária? Porque é uma auto-sabotagem. E o autoritário por que casa com uma pessoa submissa? Porque também é uma auto-sabotagem. Ele nunca vai valorizar aquela submissa e aquela submissa nunca vai ser valorizada por aquele autoritário. Isso é um fato. E a gente vê muito presente. Isso é um fato e não tem como fugir de um fato real. Por que aquela pessoa, por exemplo, que um dia questionou o seu valor e aí então se transformou numa pessoa maternal que adora ajudar os outros e fazer tudo para os outros, depois percebe que quando ela precisa de alguma coisa, não tem ninguém. Não é verdade, senhoras? Já estão a dizer que sim. É, tem muitas maternais aqui, provavelmente. Então o que é que acontece? Aquela pessoa, ela foi instruída, educada, domesticada, né? A só servir aos outros, mas nunca a ela própria. Então ela sacrifica o seu desejo, o seu prazer, a sua vontade, a sua afinidade. E ela faz só para os outros. Porque ela foi educada que a mulher, por exemplo, né? Nesse caso aqui, ela tem que servir os outros, mas não pode servir a si mesma. Então ela serve aos outros e ela fica sempre esperando que os outros talvez um dia reconheçam isso. E ela acaba na vida percebendo que ninguém nunca vai reconhecê-la. E aí ela morre frustrada com isso, né? Ou seja, ela pode criar aqui doenças graves por conta disso, né? Porque toda doença, 90% das doenças são de ordem psicossomáticas. Então há que entender isso. Teve comparto emocional, não é? Então o meu trabalho é identificar essas auto-sabotagens que fazem com que a experiência fique repetitiva. Ou seja, a pessoa vive um padrão, ela vive um conflito e que ela não sai de lá. A sensação é que eu estou amarrado nisso e eu não consigo sair. Isso pode ser tanto a nível a dois como no trabalho. Às vezes você também trabalha num lugar onde você faz horas extras e tal, tal, tal. Sempre querendo um tal de reconhecimento e também não consegue. Sempre querendo... Tudo aquilo que no fundo nós queremos de fora é aquilo que nós temos que dar para nós, dentro de nós mesmos. Como é que isso se faz, Carlos? Então, é. Mas isso eu ensino as pessoas. Eu sei, nas suas formações aprendo-se isso tudo lindamente, até porque o Carlos explica muito bem. Mas eu pergunto, como é que se para esse processo, que no fundo é um processo destrutivo, é um processo destrutivo, é um processo que causa infelicidade, frustração... É um suicídio. Não é? É um suicídio porque você acaba com o seu amor próprio, com a sua felicidade, com a sua alegria. E aí com o tempo você vai ficando uma pessoa rancorosa. Com pena de si própria. Começa a reclamar de tudo, a julgar tudo, a criticar tudo. Eu digo sempre que uma pessoa que critica demais e foca só no ruim da vida, não tem como ela desenvolver prosperidade, abundância. Então, acho que no momento que estamos mudando de valores, eu acho que as pessoas têm que começar a valorizar o que de fato é melhor e não o que é ruim. Porque se eu coloco o meu foco no ruim, eu estou conectado com esse ruim. Por exemplo, se eu gosto de olhar para uma pessoa e favorecer o que pior ela tem, significa que eu é que sou pior. Porque a minha capacidade de poder identificar o que é de ruim no outro é porque eu sou também uma pessoa ruim. Então, a minha ideia aqui é, vamos pegar o que você tem de bom e vamos focar no que você tem de bom e vamos otimizar e expandir o que você tem de bom. E o que tem de ruim, vamos jogar fora porque não serve para nada. Porque coisa ruim não serve para nada. Porque é lixo. E lixo a gente joga fora, a gente não deixa dentro de casa. Então, da mesma forma que você pode guardar lixos dentro de você, como uma mágoa, um ressentimento, um ódio, uma incompreensão, você pode guardar por anos. Isso é como se fosse um lixo que está lá dentro de você. Vai criar um padrão, vai fazer com que as experiências fiquem repetitivas. E aí só muda de corpos, né? Você foi rejeitado pelo seu pai, de repente casa com o marido que também rejeitou. A pessoa fica meio que viciada. Tem um filho homem que também vai rejeitar. Então, as pessoas têm a mania de transpor esses seus conflitos para os outros. E elas atraem, até por uma questão de lei de atração, a mesma experiência com a mesma realidade. Quando o Carlos diz, então vamos parar esse processo de auto-sabotagem, no fundo vamos mudar o padrão que está na origem destas situações. Mudar o foco. Mudar o foco. Isso significa o quê? Que há técnicas que o Carlos ensina e pratica com as pessoas com as suas formações de forma a que elas consigam dar esta volta. Isso, é. Há uma técnica que eu desenvolvi, que eu chamo de terapia holográfica. Terapia através de hologramas mentais, ou seja, são visualizações. Eu crio para cada paciente meu. Este exercício vai atuar no inconsciente, porque a pessoa está inconsciente, ela não sabe que ela está fazendo aquilo. E às vezes ela até sabe, mas não sabe como sair fora. Então, as pessoas que chegam até mim é, eu estou enrolado, eu estou amarrado, eu quero sair disso. Ok, adoro isso, adoro. Adoro desenrolar a pessoa e tirar a pessoa daquilo. Essa é a minha especialidade. Fazer as pessoas terem sucesso. Mas para isso temos que gerar consciência e transformação. Como é que se gera essa consciência e transformação? Não adianta só falar, olha, você tem que agir assim, assim, assim. Não, eu dou um exercício. O exercício faz a pessoa compreender, rompe com o processo que está lá no inconsciente, ela fica consciente e ela gera transformação, sem fazer esforço. E o meu trabalho não exige esforço. Tanto é que eu dou cursos de autocontrole e tudo mais, que é para justamente isso, a pessoa aprender a se autocontrolar, como atuar na vida, porque eu digo sempre que Deus, o universo nos colocou aqui e esqueceu da manual e assistência técnica, sabe? As pessoas se perdem nas suas emoções, nos seus pensamentos, né? E conseguem se perder de tal forma que elas se enrolam naquilo e às vezes ficam aí presos durante muito tempo. Então existe uma fórmula, existe uma forma. A vida não vai te dar a fórmula, a vida não vai te dar a receita. Não há brinha mágica, vamos dizer assim. Não existe. Você tem que aprender a desenvolver. Você tem uma habilidade e um talento. Se você tem habilidade e talento, vamos supor, para criar a desgraça na sua vida, por que você não usa a mesma habilidade e talento para criar sucesso e ter uma vida agradável? Porque talvez você não goste, porque na sua auto-sabotagem, você acha que você não é merecedor dessa coisa boa. Porque de repente eu não tenho valor, porque a minha mãe não me deu valor. Porque quando de repente eu fiz aquele desenho na escola e eu cheguei, a minha mãe estava ocupada e não deu valor, eu achei que tudo aquilo que eu faço não tem valor para as pessoas. E são coisas simples. Você, quando acessa o inconsciente dessa pessoa, você pega essa imagem e ao pegar essa imagem você então destrói, através do exercício, e a pessoa deixa de acessar aquele processo e desencadear o mecanismo do sentimento, da emoção que está lá preso. Então a gente cura a pessoa por conta disso. Já tem curado muita gente e é ótimo. Já vamos desenvolver mais o método do Carlos e perceber melhor, obviamente, de que forma é que cada um pode fazer este processo de transformação e resolver estas auto-sabotagens, como ouvimos aqui a expressão. Vou agora lembrar os nossos espectadores, em relação às nossas estrelas da tarde, é verdade, perto das 18 horas, ou seja, perto do final do nosso programa, será a altura para nós podermos ouvir a voz de quem hoje vai receber, de certeza, mil euros pelo menos, não é? Pelo menos. É bom saber isso. É bom saber que, mesmo sem fazer nada, ou seja, tirando marcado o número de telefone, como é óbvio, bastante, neste caso, estar do outro lado da nossa companhia recebe imediatamente estes mil euros. Vamos dizer que é a recompensa por ter sido atrevido e ter marcado o número de telefone, por ter agarrado esta oportunidade que agora está perante si e a ter aproveitado da melhor forma. Os mil euros são seus e não é preciso fazer mais nada. Mas depois, não desligamos o telefone, já que está do outro lado, vamos lá ao desafio, que isso também mexe connosco, a nossa adrenalina. Vamos ver, então, qual destas estrelas é que hoje vai para as suas mãos. Carregamos no botão, uma delas vai saltar. Aí, uma pergunta. Todas têm dinheiro. Ainda ontem saiu dinheiro, que o nosso espectador, por acaso, até respondeu ao acaso, mas acertou, levou dinheiro, é o que interessa. Podem sair os 16.400 euros. Podem sair hoje. É preciso agarrar esta oportunidade. É preciso agarrar esta oportunidade e insistir, então, no nosso número de telefone, 760-100-760. Quanto mais vezes ligar, melhor. E, se calhar, termina o dia de hoje com muito mais dinheiro na sua carteira do que começou. Por isso é aqui uma ajuda que vai, com certeza, deixá-lo mais tranquilo para poder resolver algumas das coisas que estão pendentes. 760-100-760. Ora bem, então vamos voltar aqui à nossa conversa, Carlos. E estávamos no ponto em que o Carlos explicava que, e isso até, enfim, consegue nas formações, mas quando é consultas individuais ainda mais facilmente, consegue então identificar o padrão, dar um exercício para que a pessoa corte aquela ligação que desencadeava a repetição da desgraça atrás da repetição da desgraça, vamos dizer assim, para toda a gente perceber, e passa-se a viver uma coisa diferente. Eu agora vou fazer acto daquilo que eu imagino que as pessoas lá em casa estão a pensar. Bom, mas o que o Carlos está a dizer é que eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de falar e a minha vida muda. É assim? Transforma. Transforma. O meu trabalho não é mudar. Mudar é mudar uma coisa de lugar para outro lugar. É verdade, eu posso mudar este copo daqui para ali e não aconteceu nada. Continua um copo com água. É o mesmo copo que mudou nada. Eu não gosto disso, eu gosto de transformar as pessoas. Eu também prefiro dizer transformar. Eu gosto de transformar, eu acho que é fantástico, sabe? Eu gosto muito de ver aquela pessoa que chega sem luz, pesado, sabe? E depois de uma consulta ou duas, depois que aplicou o exercício, estar muito mais iluminado, muito mais feliz, muito mais contente, muito mais tranquilo com a sua vida. Porque existe ali um conflito. E eu acho que para mim é importante que se resolva isso para que resgate a liberdade de expressão daquela pessoa. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se comparam o tempo todo, rejeitam automaticamente. Vamos pensar uma grande sabotagem que nós temos. Basicamente você fica o tempo todo tentando ser aquilo que os outros querem para se sentir amado e aceito e inserido na sociedade. Vamos pensar o seguinte, mulheres todas aqui presentes. Se todas vocês fazem a mesma coisa, quem é que consegue ser você mesma? Ninguém. Então fica uma coisa falsa. Fica uma coisa que tenta ser uma coisa, rejeita aquilo que é e vira um nada. Como é que o nada pode ter sucesso na vida? Não tem como. Então aí você não dá certo no amor, você não dá certo numa série de setores na sua vida. E isso é um cancro na nossa sociedade, como vocês falam, um câncer lá no Brasil. É isso que gera. Porque basicamente nós aprendemos a rejeitar, mas nós não aprendemos a amar e aceitar. Portanto existe esse romper com essa primeira condição que faz parte do meu trabalho, que é recuperar aquela essência da pessoa individual, incomparável, singular, que representa aquilo que aquela pessoa é. Porque ela fica o tempo todo tentando ser uma coisa que ela não é e ela faz de tudo para nunca errar na vida. Agora não existe o erro. Existem experiências que me possibilitam aprender a me conhecer e a desenvolver o meu melhor. Se eu acho que as experiências é para eu desenvolver o meu pior, aí é claro que eu vou desenvolver o meu pior. Depende do foco que você vai colocar na sua vida. Então, assim, existe uma força dentro de nós capaz de fazer muitas maravilhas. E é essa a minha intenção no meu trabalho e o sucesso do meu trabalho, é de fato esse. Fazer com que as pessoas consigam perceber essa força, gerar esse resultado de uma forma direta, prática e objetiva. Não é anos, não precisa de anos, fazendo, digamos, terapias. Terapias e terapias e terapias, não. Não, porque como eu estudei na Inglaterra, viajei muito, sempre viajei muito. Eu tive a necessidade de criar algo que fosse rápido e eficaz. Por exemplo, esse exercício que eu dou para a pessoa na consulta, faz com que a pessoa melhore de 40% a 80%. Só em fazer o exercício. O exercício é o medicamento. Mas melhora o quê? Na sua vida? Na sua vida. Na sua vida. Porque ela deixa de ser aquilo e passa a ser uma outra coisa. A gente nunca muda as pessoas. A gente muda a nossa relação com as pessoas. É verdade. Nós não mudamos ninguém. É besteira você achar que você vai transformar o seu marido, transformar a sua mulher, naquilo que você deseja, naquilo que você idealiza, que é o seu certo, para que depois disso você consiga, de fato, se casar com aquela pessoa. Não existe isso. As pessoas não sabem casar. Porque primeiro elas casam com a ideia que elas tinham do que seria um casamento. Aí depois elas morrem por essa ideia. E aí depois que elas morrem por essa ideia, elas ficam magoadas com a pessoa, porque a pessoa não foi aquilo que elas idealizavam. E aí elas entram na raiva e na indignação. É um caos. E as pessoas às vezes vivem 20, 30 anos vivendo esse processo, e elas não percebem que elas nunca se casaram com aquela pessoa. Que elas nem conhecem aquela pessoa. Porque quando elas conhecem, elas dizem... É tão engraçada a leitura. Curiosa essa leitura. Mas é verdade, mulher. É verdade. É muito curiosa a leitura, Carlos. Sabe porquê? Eu estava a ouvi-lo. Eu estava a ouvi-lo pela minha saúde. Estava a ouvi-lo e estavam-me a passar pela minha memória. Não sei quantos casamentos que eu conheço que falharam. E que a esta distância, quando eu olho, percebo que realmente falharam. Por isso que está a dizer. É, porque se quando eu começo... Casamento de pessoas amigas e não sei o que, realmente é verdade. É verdade, é verdade. Porque a gente cria isso. Eu acho que nós somos contaminados por muitos filmes do Walt Disney, de príncipes e princesas. E foram fritos para sempre. Exatamente. Vamos viver forever and ever. Não existe isso. A gente vai viver enquanto existir aí uma compatibilidade de espírito. Enquanto houver aqui, empatia. Agora, se eu caso com uma pessoa, querendo transformar ela numa coisa que ela não é, eu nunca casei com essa pessoa. Porque casar significa unir e integrar com aquela pessoa. Agora, se eu não aceito a pessoa como ela é, como é que eu vou unir e integrar? Não é lógico, é matemático. E as pessoas às vezes vivem 30, 40 anos dormindo com o inimigo. E elas não percebem que estão dormindo com o inimigo. É curioso o que está a dizer, mas faz todo o sentido. Mas, de fato, nenhuma das duas pessoas pararam para, de fato, conhecer a outra. Eu tenho uma coisa que eu falo para as mulheres, né? São para vocês, só que são mulheres aqui, né? Que, assim, quando você... Vocês têm alguém, assim, que, de repente, é agressivo com vocês ou trata você com indiferença? Acho que toda a gente tem. Tem? Toda a gente tem. Não é verdade? Então, quando você tem, nas suas relações, uma pessoa que lhe trata com indiferença, fazendo de conta que você não existe, ou é agressivo com vocês toda vez que você vai falar com essa pessoa, é porque você rejeita aquela pessoa. E ela está se defendendo da energia ruim de rejeição que você está mandando para cima dela. Ela tenta se defender com a indiferença, ou ela é agressiva contigo para dizer para de me rejeitar. Só que a mulher ou a pessoa que está fazendo a rejeição não percebe isso. E aí a pessoa é agressiva ou é indiferente, aí ela começa de novo a pensar. Ah, eu gostaria que ela fosse diferente. Ah, isso já está rejeitando de novo. E aquele processo vai crescendo cada vez mais. Então faça um teste. Não, faz um teste. Isso é um teste simples. Chegando em casa, procure aceitar a pessoa que você tem esse conflito como ela é. Não espere nada em troca. Você vai ver que melhora a sua relação com ela. Porque, de fato, você nunca aprendeu a amar ou aceitar aquela pessoa como ela é. Você sempre quis que ela fosse diferente para satisfazer você. Portanto, é um processo egóico, egocêntrico, egoísta. Não é amor isso. Faz todo o sentido o que está a dizer, Carlos. Na verdade. Ô, Carlos, há aqui uma outra questão que eu também gostava de lhe colocar. E também imagino que seja uma questão que está na cabeça dos nossos espectadores. Alguém que pensará assim, bom, o Carlos diz, ok, não falamos de mudança, falamos de transformação. Então, vamos supor que sim, que eu consigo transformar a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, de ver a vida e de agir. Mas mesmo assim, parece que só trai desgraças. Eu estou a dizer o que as pessoas podem estar a pensar. Só trai desgraças. Parece que a minha vida está sempre um rolo virado ao contrário. Isto joga? Tem sempre um sentido, uma razão e um propósito por detrás de todas as experiências que nós vamos vivenciar. Você tem que observar o que é que essa experiência está pedindo para você transformar. Se você continuar colocando os mesmos temperos, ou seja, atuar da mesma forma, o sabor não vai mudar. Portanto, no momento que você muda, você muda o resultado. Toda ação gera um resultado. Se você quer transformar a sua vida, você tem que mudar você na relação com aquilo que você está fazendo. Enquanto você esperar que o outro mude, não vai resolver. É você. Então, isso é com tudo. Se eu tenho a mania de manifestar insatisfações, porque tudo aquilo que faz parte da minha vida não me agrada, eu não gosto da minha vida, eu reclamo da minha vida, eu julgo a minha vida, eu critico e tal, tal, tal. Automaticamente, eu não estou valorizando. Eu estou demonstrando o quê? Ingratidão. Prosperidade, ela só vem com a gratidão. Porque prosperidade é expansão. Então, no momento que eu tiro essa expansão da minha vida, porque nada está bem, tudo poderia ser diferente, eu começo a valorizar o que não existe e o que existe, de fato, eu não sei valorizar. Então, é uma pessoa ingrata, porque ela não sabe valorizar o que ela tem por mérito e ela valoriza o que ela não tem, porque ela não tem o mérito para adquirir ainda. Então, é um tiro no pé, como se fala no Brasil, sabe? A pessoa está dando um tiro no próprio pé. Ela não está, de fato, atuando de forma a criar uma relação melhor com ela mesma. É uma autossabotagem. É mais uma autossabotagem no pé. É, então, tem que observar, de fato, como eu manifesto e qual é o resultado que isso está gerando na minha vida. No meu trabalho, eu tenho um grande diferencial, que é a minha inteligência intuitiva. Então, a pessoa senta lá na minha frente e eu faço uma leitura, uma interpretação da pessoa e já identifico esses mecanismos de autossabotagem. Todo processo eu gravo, eu entrego um CD para a pessoa. Por quê? Porque ela vai ter que ouvir quatro, cinco vezes a nossa consulta, que demora uma hora. Por que ela vai ter que ouvir? Porque cada vez que ela ouvir, como você mesmo percebeu, vai aparecendo uns filmezinhos de algumas coisas e cada vez que ela vai ouvir e vai fazendo exercício, ela vai ficando mais consciente. E, de repente, tudo começa a mudar. Nada mudou, mas tudo mudou, porque a pessoa mudou a forma como ela está se relacionando com aquilo. E aí a vida começa, as coisas começam a acontecer de uma outra forma. E nesse momento de crise que estamos passando aqui, capitalista no Brasil também, já teve crise, agora a gente está meio, mais ou menos, um pouco mais rico, sei lá como é que a gente está. Mas são processos, que eu acho que assim, no momento dessas crises, temos que valorizar o quê? Aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, não é? Porque assim, existe muitas pessoas, por exemplo, uma sabotagem que eu falo sempre, porque funcionários públicos no Brasil tem muitos funcionários públicos. As pessoas estudam para passar em concurso público, por quê? Porque elas vão conseguir aquele emprego que elas vão estar sempre seguras. Ninguém nunca vai mandá-las para a rua, porque elas trabalham para o governo. Então o governo nunca manda para a rua. Muda de setores. E aqui também, não é verdade? É muito raro. Então, ah, eu vou estudar para passar em um concurso público, vou trabalhar para o governo, eu resolvo a minha segurança. Ótimo. Isso ela decidiu 20 anos atrás, 30 anos atrás. Aí ela chega na minha frente e diz, eu estou frustrada com o meu trabalho, não aguento mais o meu trabalho. A pessoa já está pesada, já está, o corpo se transformou, já fica aquela coisa robusta, aquela coisa forte, porque todo dia é uma cruz que carrega, né? Mas ela esqueceu de fazer a pergunta para ela há 30 anos atrás. Eu escolhi esse trabalho porque vai me dar segurança, porque eu amo e porque eu me identifico? Não, é só escolher pela segurança. Depois de 20 anos vem a crise da falta de identificação e de amor por aquilo que eu faço. Portanto, eu acho que todo mundo, né, isso é a minha filosofia de vida, tem que fazer algo que se identifique, que ame, e isso é que tem que dar segurança. Porque quando eu sou bom naquilo que eu faço, vai dar dinheiro com certeza. Bom, já percebemos que com o Carlos há muito para aprender, ele vai estar em Portugal, vai dar várias formações, vários cursos, certo? Eu vou dar um curso de formação, dois fins de semana, intensivos, e vou dar uma conferência na sexta-feira agora. Muito bem, portanto, quem quiser, facilmente encontra na internet todas estas informações e se puder, vá até lá e com certeza vai, como já percebeu por esta nossa conversa, vai aprender muito. Carlos, gostei muito de o conhecer. Também eu. Muito obrigada pela sua presença e desejo-lhe as maiores felicidades. Muito obrigada. Um grande aplauso. Obrigada. Obrigada.